Fala galera, aqui é o Bunky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bunky. Galera, no vídeo de hoje aí, finalmente podemos assistir o filme de Kimetsu no Yaiba sem ser nos cinemas que ainda está disponível. Mas para vocês entenderem essa história toda, galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Se não ficar até o final do vídeo, não tem como vocês entenderem como e onde assistir o filme de Kimetsu no Yaiba. E antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem o likezão, galera. Minha meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualizações. Quanto com a ajuda de todos vocês aí, deixando o like, se inscrevendo, deixando também seu comentário falando qual é o seu Hashira favorito. O meu aí é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vem. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E confira se o sininho aí está ativado porque tem um bug no YouTube que ele tira o sininho de ativação. Então já ativa o sininho e se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. A minha meta para esse mês de março, galera, é bater 50 mil inscritos. E com isso vai ter aí sorteio de divulgação aqui no canal. Você que tem um canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, eu vou divulgar você aqui no meu canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, já saiu aí, como sabemos, já está disponível nos cinemas o filme de Kimetsu no Yaiba. Soltando um pouco de spoiler sobre o filme, ele é basicamente a terceira temporada, os últimos episódios do Arco da Vila dos Ferreiros e tem poucas coisas aí do Arco do Treinamento do Hashira. Na verdade, quando começa o Arco do Treinamento dos Hashiras, que é do mangá, ele já termina. Mas tem algumas partes que mostram missão, não digo solo, mas missão dupla, né? De Sanemishi, Nazgau e Obanai Guru, que não é canônico, mas é canônico ao mesmo tempo. Eu digo não canônico porque não está no mangá. Aí a autora acrescentou aí essas partes do filme, aí antes da reunião dos Hashiras, né? Do Treinamento dos Hashiras, então ela quis acrescentar para deixar algo mais aí, a gente mais hypado, porque a gente não tinha visto a respiração do vento e nem a respiração aí da serpente. E com isso só faltando aí a respiração do Himejima. E com isso, galera, também a gente fica até atento que pode ter outros episódios que não tem no mangá, outras partes que não tem no mangá, mas a autora quis acrescentar aí nessa quarta temporada. Assim como foi o primeiro episódio da série do Arco aí do Trem Infinito, antes de que Juro reentrar aí no Trem Infinito, teve um episódio especial, então ela está querendo fazer a mesma coisa. Galera, está perfeito, perfeito, perfeito mesmo. E também, galera, dia 12 de maio aí desse ano de 2024, será lançada a série da quarta temporada do Treinamento dos Hashiras. Eles só lançaram aí o último trailer até o momento, falando sobre isso, mas não falou a quantidade de episódios. Eu comentei para vocês, galera, que no máximo aí seria sete episódios, porque se for comentar dois capítulos por episódio, seriam aí três episódios. Então, se eles acrescentar alguma coisa além disso, seria aí mais três ou quatro capítulos que deram entre seis ou sete episódios o Arco do Treinamento dos Hashiras. E lembrando também que o Arco do Treinamento dos Hashiras é o pontapé final da luta de Muzan e os Caçadores de Demônios. Mas vamos aí para o que interessa, galera. No caso, se você não assistiu no cinema e quer assistir, é bem simples. Na descrição, galera, eu tenho o meu Instagram do canal, o meu Instagram pessoal. Peço para vocês entrarem lá e me seguirem. E tem abaixo o meu grupo oficial do canal do Bucky. Bucky, temos três grupos. Lá você pode falar sobre anime e divulgar seu conteúdo. E lá temos o drive completo do filme de Kimetsu no Yaiba disponível gratuitamente para todos vocês. Bucky, o grupo está cheio. Galera, vai nos meus vídeos mais antigos que temos lá vagas ainda para vocês entrarem no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Às vezes vocês não vão conseguir entrar porque tem limite de pessoas. Tem um certo limite. Eu não sei eu dizer para vocês qual é o número, mas o grupo é bem lotado porque tem muita gente comentando, muita gente falando sobre anime e várias outras coisas relacionadas ao mundo dos animes. Mas, Bucky, tem um aplicativo. Qual aplicativo que tem? Bom, galera, eu vou passar para vocês vários aplicativos. E, por último, o melhor. Tem o Anime TV, Komura Play, o Tomato. E o último aí, galera, que também assisti nele, o filme. É o Giganima. Então, aí, esse aplicativo é o melhor que temos até o momento. E também tem um site chamado Anime Fire. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.